Em um mês, você ter esse acontecido realmente é um fato que desanima qualquer pessoa. O relógio no canto da tela registra o horário. 2 horas e 39 minutos da madrugada de 12 de dezembro. Dois criminosos se aproximam da porta da loja de caça e pesca. Eles vão agir. O criminoso de chapéu na cabeça e mochila na parte da frente do corpo. Usam a chave de fendas para abrir a porta do estabelecimento comercial. Enquanto o homem força a porta, outro que usa camiseta para encobrir o rosto se aproxima para dar apoio. Os três se juntam novamente e no momento que estão entrando na loja o alarme dispara. Eles correm. 9 minutos depois, o mesmo criminoso que arrombou a porta volta. Entra no comércio. O alarme dispara novamente e ele corre. 2 minutos depois, ele está dentro da loja e com objetos levados da caça e pesca, ele corre. Desligaram os padrão e nas duas primeiras vezes que eles tentaram entrar, não conseguiram, né? A gente não conseguiu o monitoramento certo no primeiro ato e pela terceira vez eles conseguiram entrar. No furto do dia 12, eles levaram oito facas e outros objetos. O prejuízo não foi contabilizado. Não satisfeitos, os criminosos retornaram na madrugada da última quinta-feira, dia 29 de dezembro, 17 dias após cometerem o primeiro crime. A câmera de monitoramento mostra a ação que dura poucos segundos. O criminoso parece usar o mesmo objeto para arrombar a fechadura da porta. Nessa ação, mais um criminoso integra o bando. A quadrilha entra na loja, pega vários objetos e saem correndo. O prejuízo, dessa vez, passou dos dois mil reais. Devido ao monitoramento, né? De madrugada, a gente recebeu a notificação no celular e o pessoal também veio aqui para verificar o que realmente aconteceu, né? Era por volta das meia-noite de 49. E vocês notaram o que foi levado aqui do estabelecimento? Sim, deu para perceber algumas coisas ontem, né? Na parte da manhã, mas hoje a gente realmente conseguiu perceber mais coisas além do que a gente tinha relatado no BO, né? A empresária que preferiu não se identificar, disse que a direção da empresa já tem um suspeito de participar do furto nas duas vezes. A gente já tem um suspeito, né? E aí é o caso que a gente vai passar para as polícias averiguar depois, né? Mas uma pessoa, assim, dá para saber já quem que é. O sentimento é de impotência e medo para a família que investiu no comércio. Faz menos de um ano só que a gente está com a empresa aqui, né? E tudo tem o seu trabalho, o seu suor para você conseguir as coisas, né? E em um mês você ter esse acontecido, né? Realmente é um fato que desanima qualquer pessoa, né? A polícia civil investiga o caso. Ninguém foi preso. 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 Ninguém foi preso.